Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tudo bom com vocês? Ok, Angélica fez uma pergunta bem importante, atenção, olha lá, ela pergunta o que significa quando vocês falam de negócio, esse negócio é o gracias, né? Ela quer dizer, então o que significa negócio? Negócio, tem vários significados a palavra negócio, por isso que vocês ficam confusos, né? Na hora de usar ou quando escutam, porque depende do contexto, né? A palavra negócio, ela vem do latim e já tem como significado, tradução do latim, trabalho, ocupação. Então, vai estar relacionado com isso, certo? No português, como que nós usamos? Então, a gente fala, por exemplo, quando tem um estabelecimento, uma loja, uma casa comercial, então nós falamos, ah, é um negócio, abriu um novo negócio aqui perto de casa. Ah, o quê? Ah, acho que é um mercado, acho que é um supermercado. Então, abriu um novo negócio. Vamos criar um negócio juntos? Vamos fazer um negócio juntos? E aí, então, estou pensando nisso, ou num estabelecimento, ou fazer algo em específico, pode ser um negócio online. Ah, eu quero fazer um negócio online com você, Márcia, né? Você trabalha online, eu quero fazer um negócio online. Então, nós usamos um dos sentidos. Outro sentido, um campo específico, né? Que a pessoa trabalha, que a pessoa atua. Então, um campo específico de atuação. Então, eu posso dizer, ah, ele trabalha no negócio do café, né? Ele trata com negócios do café. Temos também, muito usado, negócios imobiliários, né? Quem compra e vende casa, né? Esses estabelecimentos, a gente fala, ah, eles tratam de negócios imobiliários, né? Compra, vende de casa, venda de casa, de apartamentos e tudo mais. Ah, ele é um advogado criminal e realmente entende do negócio. Ele realmente entende do negócio. Ele é um advogado criminal e realmente entende do negócio. Ou seja, né? É um campo de atuação específico, né? E ele é especialista naquilo, tá? A gente, quando fala também de assuntos financeiros, né? Empresarial, enfim, de caráter mais, assim, pessoal. Um assunto mais pessoal. A gente fala negócio também. Então, eu falo, ai, eu depois da aula, eu preciso resolver uns negócios aí. Ah, Márcia, o que que é? Ah, é um monte de negócio. Ou seja, eu tenho que pagar conta, tenho que, sei lá, comprar passagem de viagem. Tem várias coisas pra fazer, né? Coisas pessoais. Então, eu falo, ai, eu tenho uns negócios aí pra resolver. Qualquer transação, né? Uma relação, alguma coisa, um acordo que você faça com outra pessoa, né? Um acordo vai ser um negócio que você está fazendo. Então, a gente pode dizer assim, ai, ele fez um bom negócio quando ele trocou aquele carro dele. É, ele pegou um mais novo e gastou pouco dinheiro. Ele fez um bom negócio, né? Então, essa transação, né? Ele fez um negócio diretamente com o proprietário, com o dono. Então, essa transação, esse acordo, né? Eu posso fazer um acordo com vocês. Eu posso fazer um negócio. Vamos fazer um negócio? Vamos estudar português todos os dias? Vamos estudar português todo dia? Vamos fazer um negócio? Bom, tá relacionado, né? Com o que eu acabei de falar. Mas, quando a gente pensa, assim, no empreendimento. Algo que você vai empreender, dinheiro, né? Normalmente, vantajoso. Então, a gente usa também a palavra negócio. E falamos assim, é um bom negócio comprar dólares agora. O preço tá baixo. Vamos comprar dólares pra investir o dinheiro. É um bom negócio. Ou não, não é um bom negócio comprar dólar agora. Tá muito alto, né? O preço tá muito alto. Não é um bom negócio investir em dólares. Então, é isso. Empreendimento, algo que vai gerar valor. Você vai usar a palavra negócio também. E, agora sim. Quando que é mais, mais usado a palavra negócio? A gente usa o tempo todo, na verdade, essa palavra em português. Nós usamos o tempo todo. Quando que, então, a gente usa muito? Quando a gente tá ocultando a definição. Quando a gente não fala exatamente, eu não lembro o nome da coisa. A gente usa a palavra negócio. Então, eu falo pra você. Aí, pega aquele negócio ali pra mim. Aí, você fala. O que é, Márcia? Que negócio? Que negócio? Aquele negócio que tá ali em cima, ó. Pega pra mim. Traz pra mim aquele negócio ali. Aquele ali. Tá na tua mesa aí. Entende? Eu não sei o nome. E aí, eu falo negócio. A gente fala negócio. Pra qualquer coisa. Pode ser um objeto. Uma roupa. Qualquer coisa. A gente fala aquele negócio. Que negócio é esse que você comprou? Você foi no supermercado? Que negócio é esse que você trouxe aqui? Você não sabe o que é, né? Tem dúvida. A pessoa está cozinhando, né? Aí, você não sabe também o que é. Fala. Que negócio é esse aí? O que você tá fazendo? Que negócio é esse? Ou. Ah, o que você tá fez hoje pro almoço? O que você vai fazer pro almoço? Ah, é um negócio aqui. É um negócio. Você não quer dizer o que é. Então, você fala. Ah, é um negócio aqui. Então, é isso. Tem essa definição. Que é a mais usada. Na verdade, sim. A gente usa tudo. É que, então. Como a gente usa muito. Né? Em várias situações. Parece que o tempo todo. Estamos falando. E estamos mesmo. Só que perceberam que pra cada situação. Ele vai ter um sentido. Né? Um sentido. Mas a maioria das vezes, então. Tem. Ou esse sentido de que você não sabe o que é. Ou o sentido relacionado com alguma transação. Um trabalho. Um trabalho. Uma habilidade que o outro tem. Falar assim. Nossa, você é bom nesse negócio aí de computador, hein? Você entende realmente disso. Você é muito bom nesse negócio. Né? E acordo, né? Vamos fazer um negócio? Vamos estudar português todo dia? Vamos estudar português todo dia? É um bom negócio. Né? Eu tenho certeza que é um bom negócio. Então, é isso. O melhor negócio é estudar português com a professora Márcia. Ah, obrigada. Obrigada. Gente, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui. Super beijo pra vocês. E até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.